As inscrições para o programa Vozes do Morro terminam nesta sexta-feira. O programa, desenvolvido pelo governo de Minas, em parceria com o Serviço Voluntário de Assistência Social, busca dar visibilidade a músicos e a arte produzida na periferia, privilegiar o que é inédito e estimular a diversidade de linguagens musicais. A importância do Vozes do Morro é dar um acordo maior à cidadania, de dar voz a esses artistas que estão aí e mostrar que o Morro é um grande fomentador, é um grande criador de arte e cultura.